Para garantir a segurança alimentar, não há dúvidas, é preciso cuidados técnicos. Uma produção assistida por profissionais e políticas públicas adequadas pode fazer toda a diferença. Frutas, verduras, legumes, grãos, carnes, queijos. Uma infinidade de produtos que podem ser encontrados todos os dias nos mercados e feiras livres. Alimentos que, segundo a lei 11.346 de 2006, devem ser garantidos com qualidade e em quantidades suficientes a toda a população. É a chamada segurança alimentar prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo conceito envolve a questão do alimento seguro, que é um alimento que pode ser disponibilizado para o consumidor por ser isento de qualquer tipo de contaminação. Mas a engenheira de alimentos, Laura Pérez, explica que a garantia destes alimentos, nos moldes da lei, requer ações em vários segmentos, como a geração de renda. A gente assiste a esse produtor para trabalhar de uma forma mais segura com os alimentos na agroindústria. Outras ações que favorecem o direito e acesso ao alimento é a valorização dos produtos de época e a comercialização, evitando atravessadores. E aí surgem movimentos como o grupo Slow Food, que defende a produção mais familiar. Produtos como o queijo artesanal, por exemplo, que só em Minas gera renda para mais de 10 mil famílias. Hoje já se encontra queijos feitos com leite cru, com o selo do IMA, Instituto Mineiro de Água Pecuária, e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ou seja, queijos que podem circular do Oiapoque ao Chuí. Os cuidados devem começar no campo. É aí que entra a importância de um técnico ou engenheiro agrônomo no processo de produção. São extremamente importantes numa boa gestão, numa boa produção, numa boa distribuição dos alimentos que são produzidos nas propriedades rurais. Música Música